Me diz que eu sou aquilo que não sou Me diz que eu sou aquilo que não sou Pede pra ser testemunha Pede pra ser testemunha Sou uma roca, não peço nem para mim Sou uma roca, nem peço para mim O vento fugir parece estar aqui O vento fugir parece estar aqui Não sou testemunha de viver Não sou testemunha de viver O mundo é ruim parece que estou O mundo é ruim parece que eu vou O mundo é ruim para aqueles que são bons O mundo é ruim, o mundo é ruim O mundo é ruim para aqueles que são bons Corre, 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 parece louco Corre, corre, parece um trovo Estão a roubar As pessoas que são ruins As pessoas que são ruins Não são ruins de viver Um é ruim, o mundo é ruim Por quê? Uminka de veneno, e brilho, e brilho, e brilho, E brilho, e brilho, e brilho, cujo Obrigado.